E aí pessoal, estamos descendo aqui a Serra de Rota do Sol Serra bem cheia de curva, sinuosa Tem bastante cânion aqui Vou aproveitar para passar aquele caminhão de linha ali Que aqui é permitido Se não vou agarrado nele até lá embaixo Aí Estou vazio, está tranquilo Vamos passar por um viaduto muito bonito agora aqui Tem uma cachoeira aqui atrás Atrás dessa coluna aqui Não vai dar para ver, mas dá para ver só quando vem de lá para cá Na época do verão aí é muito bonito Aqui, ela fica bem nesse canto aqui É uma serra de 11 quilômetros Mas bem sinuosa Com bastante curvas Como vocês podem ver Vou passar o viaduto do Maitá Agora ali na frente Estamos no estado do Rio Grande do Sul Descendo pela Rota do Sol Para sair lá na BR-101 Em terra de areia Que é uma outra cidadezinha do Rio Grande do Sul Já está escurecendo Já são 18 e 8 Aí como aqui tem muita montanha Essa região fica muito sombrinha Quase não bate sol Mas lá em cima Onde a gente estava de hoje Lá em cima Ainda tem sol Como eu falei no vídeo anterior Aqui é uma área de proteção ecológica Uma área turística Preservação Tem algumas restrições aí também Quanto a caminhão Aí deixou um, deixou um pouco de lenha ali Descarregou aí a lenha Cheio de curva Tem que ir devagarinho O pessoal vem carregado aí É uma serra puxada E as vezes o pessoal desce usando muito freio Chega nessas curvas aí Não consegue frear não Aí derruba a carga Mas está mal conservado Como vocês podem ver aí Está muito cheio de mato Nas laterais Vou passar o túnel agora Túnel Plus Nelo São dois túneis Estou desfolado a parede É um túnel em curva O pessoal entra chutado aí Não vem se fazer Acaba se esfolando as paredes Olha aí São curvas bem fechadinhas Que exige Que a pessoa desce devagar Olha, vocês vêem São tudo curvas bem fechadas E a pista é estreita E está mal conservada ali Muito mato Abandonada aí pelo governo do estado Olha pra estar mais Mais arrumado É uma região turística Muito bonita Não sei por que Que não conserva Abandonada Estamos quase no finalzinho Da serrinha Acho que eu estou com jojoca Não vou poder ficar falando O que é bom pra jojoca? Tá E agora? Não ficou ruim pra ficar narrando aí Deu jojoca Acho que é a pressão da serra Já estou ficando em surga também Ai, ai, ai Já caiu a pressão Ô, turminho Vamos embora Ferrinho aqui pra subir é pesado, hein Tchau